O Senhor Jesus Cristo é o mediador da nova e eterna aliança. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Seja bem-vindo, os amados. Mais uma vez aqui postando um vídeo. Quero agradecer a você que tem compartilhado, tem me seguido. Dá um joinha aí, em nome de Jesus. Vamos meditar hoje em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver o que está escrito nesse texto? Olha o que diz. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Glória a Jesus. Amados, muitos pegam esse texto para afirmar que se deve pregar a antiga aliança de Gênesis a Malaquias, a lei e os profetas. Baseando-se nesse texto, toda a escritura é inspirada por Deus. Mas a pergunta a ser feita é, será que quando o apóstolo Paulo escreveu isso para Timóteo, estava pensando na lei e nos profetas? Nós vamos ver que não, amado. Quando o apóstolo Paulo envia esta carta a Timóteo, ele está se referindo aos seus escritos, que aquela escritura que ele estava escrevendo é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Por quê? Nós vamos analisar. Nós vamos ver aqui, não só o 16, mas ver os outros textos. Que, em primeiro lugar, amado, quando ele está falando assim, toda a escritura é inspirada por Deus. A antiga aliança, ela foi inspirada por Deus. Mas para aquela época, agora nós estamos na vigência da nova aliança, que também é inspirada e é ela hoje que tem que ser ensinada. Nós estamos debaixo do novo pacto, da nova aliança, do novo testamento, deste acordo que Cristo fez através do seu sangue. E as pessoas confundem achando que tem que se ensinar a antiga aliança. Mas para e pense aqui, amado. Olha, nesse mesmo texto 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Então, se for assim, toda, se referindo também à lei e aos profetas, vamos ensinar tudo o que está lá na lei. Vamos parar de comer carne de porco, vamos guardar sábado, vamos guardar as festas. As festas que estavam lá na lei. Você está vendo como que não tem como o apóstolo Paulo quando escreveu isso pensando na antiga aliança, na lei e nos profetas? Por quê? Quando ele diz assim, amado, preste atenção, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O que Jesus mandou ensinar quando ele ressuscitou dentre os mortos, lembra? E de fazer discípulos, temos um vídeo sobre isso, e de fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. As ordens de Jesus só estão na nova aliança, amado. É uma escritura, a nova aliança é uma escritura inspirada por Deus, e ela hoje que está em vigência. Aí ele continua, ensino. Para a repreensão, olha aí, a nova aliança que trouxe a palavra do Evangelho, Jesus chegou em Jerusalém, arrependeu-vos e crede no Evangelho, mandando todo mundo crer no Evangelho. O apóstolo Paulo promoviu o Evangelho. Ele falava, não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Aí ele continua, para a correção. Para a correção, é a nova aliança, a palavra de Cristo, que corrige o homem, para o homem entrar no caminho da fé, não no caminho das obras da lei. Você está vendo, amado? Só no versículo 16 já diz tudo. Aí, ó, para, correção, para educação na justiça. Agora isso é tremendo. Para educação na justiça. Educação na justiça. Vamos ver o que o texto diz em Romanos capítulo 1, versículo de número 16, o 17. Pois não me envergonhe do Evangelho, pois porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olha o 17 agora, amado. Visto que a justiça de Deus se revela. Olha aí, amados. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha, para educação na justiça. Para educação na justiça. Ou seja, a justiça se revelou no Evangelho. Nova aliança de Mateus Apocalipse. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Hoje vivemos pela fé naquilo que Cristo realizou pela gente. Aí ele continua. Para correção, para educação na justiça. Então você aprendeu que a justiça se revela no Evangelho. Nova aliança de Mateus Apocalipse. Agora olha o 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Opa! Vamos ver o que a lei disse? Deixava o homem perfeito? Hebreus capítulo 7, versículo de número 18. Por um lado, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança. Por causa de sua fraqueza e inutilidade. Lembra? Que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Que escritura ele está falando? A lei? Se a lei era fraca e inútil. Aí o 19, para confirmar. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E o texto fala aqui, de 2 Timóteo. Para que o homem de Deus seja perfeito. Olha aqui. A fim de que o homem, verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha aqui. Verso 19 de Hebreus 7. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, olha agora. Se introduz esperança superior. Pela qual. Singular. Nós aprendemos isso. Nos chegamos a Deus. Pela qual. Não é pelas quais. É pela qual. Singular. Não é pelas quais plural. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui. Esse texto maravilhoso para Timóteo. Ele estava pensando. Estava se referindo a seus escritos. Que eram inspirados. Que é. Inspirado por Deus e útil para o ensino. Porque é o evangelho. Afim de que o homem seja perfeito. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Aí no 4. Olha só. No 4.2. Olha o que ele diz. Esprega a palavra. Verso 2. Insta que é seja oportuno. Que é não. Corrige. Repreende. Exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pregar que palavra? Leia os profetas? Foi isso que Jesus mandou pregar? E te pôr todo mundo em pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Aí ele diz. Verso 3. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é o evangelho. Nova aliança. Pelo contrário. Ser caceão de mestre segundo as suas próprias cobiças. Como sentindo coceira nos ouvidos. Olha o 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Entregando-os a fábulas. Ó. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Lembra de João capítulo 1 verso 17? A lei vem pro intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha aí uma nova etapa. Se está mostrando uma etapa. A lei vem pro intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí ele fala aqui ó. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. A verdade vem pro Jesus. É o evangelho. Entregando-se as fábulas. Agora o 5. Pra terminar. Tu porém. Você sobra em todas as coisas. Suporta as aflições. Agora amado. Pra fechar com chave de ouro. Glória a Jesus e pelo seu evangelho. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. O que é um trabalho de um evangelista? Um baterista toca bateria amado. Um guitarrista toca guitarra. E um evangelista faz o que? Prega a lei e os profetas? Não. Um evangelista promove. Prega. Anuncia o evangelho. E o evangelho só está de Mateus Apocalipse. Ou seja amado. Por isso que o apóstolo Paulo era perseguido na sua época. Por isso que muitos desejavam a morte dele. Por quê? Ele promovia o evangelho. A nova e eterna aliança. Então esse texto de 2 Timóteo. Ele não está se referindo a uma antiga aliança. Aliança por causa de tudo isso que nós aprendemos hoje aqui. Glória a Jesus. Graças e paz a todos. E até o próximo vídeo. Curte e compartilhe. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Graças e paz.